A cultura indiana, Ganesha, o elefante, é o que abre caminhos. E ele fica aqui no pé de abril, essa frondorosa árvore maravilhosa. E nós vamos pedir a Ganesha, dentro da cultura do hinduísmo, de Bhagavan Sir Satya Sai Baba e tantos outros mestres indianos, para abrir 2016 com a sua força para nós. Porque nós trabalhamos aqui com o Oriente e o Ocidente. Aproveitar que a Durva é muito amiga da espiritualidade, muito devota, baiana retalda, né? E vamos pedir que ela possa quebrar esse coco, oferendando a entidade do Ganesha para abrir nossos caminhos, né, Durva? Então vamos aí, Durva, com toda a energia espiritual. Salve a força de Ganesha. Salve a força de Ganesha. Isso! Vamos lá, Durva. Traz aí. Vamos lá. 2016, com a força de Ganesha. De Bhagavan Sir Satya Sai Baba. Vamos lá. Salve! Salve! Isso! Vamos lá, Durva. Vamos lá. Vamos lá, Durva. Vamos lá. Salve a força. Salve a força. Isso! Isso! Concentração. Vai! Salve, Ganesha! Salve! Coloca os pedaços aqui para ele. Isso! Aqui. Salve! Ganesha! Salve, Ganesha! Salve o Bhagavan Sir Satya Sai Baba! Salve a espiritualidade! Salve meu filho, Dionísio Júnior, que está no mundo espiritual! Salve seu amigo índio, né? Que o índio é da linha hinduísta! E salve todos do Oriente, que nos ajuda aqui, namorada dos Mensageiros da Luz. Sairam! Ombur, Burbar, Suavahar, Tatsavetur, Varemun, Bargô, Devasiaí, Marri, Djoianô, Prachodayá, Om! Ombur, Burbar, Suavahar, Tatsavetur, Varemun, Bargô, Devasia, Om! De todos os seres, de todos os mundos, sejam felizes. Feliz 2016, com a força de Ganesha. Se gostou, dê um clique, se inscreva no nosso canal. Nosso objetivo é divulgar a espiritualidade, a tolerância cultural, a unidade na diversidade, todas as religiões. Amai-vos uns aos outros, a unidade na diversidade, o bom, o bem, o belo e o positivo. Sairam! Feliz 2016, com Ganesha, que abre os caminhos.